Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o Lemãozinho 02 de Dourados. Venho informar a todos que esse final de semana ocorrerá a segunda etapa do estadual de motocross na cidade de Maracajú. Bom, vou falar um pouco sobre as minhas expectativas. São muito boas, eu venho me preparando bastante. Eu tenho treinado também bastante na pista. Eu vejo a pista como uma pista bem técnica, uma pista de alta, com saltos bastante longos. Também, seguido da etapa do estadual, teremos também o brasileiro, que também vem me preparando. E em torno disso tudo, eu pretendo fazer um ótimo resultado. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. E conto com a torcida de todo mundo aí. Obrigado, abraço. Obrigado. 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 Obrigado.